Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje eu vim apresentar pra vocês a pistola, a segunda pistola mais vendida dos Estados Unidos. É a Smith & Wesson modelo MP9, essa é a 2.0. Vocês vão entender porque essa pistola está sendo tão vendida. Ela é mais barata que a Glock, mas não está perdendo em nada aqui pelo que eu não vi. Então, vou apresentar pra vocês primeiro os disparos, depois vou mostrar em detalhes. Olá pessoal, vou fazer os disparos com ela agora. Vamos ver como é que é. Bem precisa, viu? Bora fazer uns disparos rápidos ali, mais no centro. Dizem que já não foi muito bom não, mas é falta de costume. A arma é bem estável, bem estável mesmo. Por mais que eu ainda não tenha pegado a manha ali de segurar e achar o ponto ali da arma, tirando rápido, né? Que é bem diferente de você tirar devagarinho. Mas, cara, gostei, viu? Vai lá, Jorge. Valeu um pouco. O que você achou? Cara, eu gosto. Pra mim é... Isso aqui e a CZ são as duas melhores empunhadoras pra mim. Encaixa bem na minha mão, dá um baita de um controle da arma. Ela está com a tala maior, que não é a tala pra mim, não é a tala pro meu tipo de mão, né? Meu tamanho de mão. Mas, com certeza, ela ainda fica confortável pra caramba. Fica bem controlável. Pessoal, ela vem em uma caixa de papelão. Diferente aí de várias empresas. Ela é mais barata também. Vem com esse cadeadinho, isso é ótimo. Dois carregadores de fábrica. Se eu for fazer importação, você pode trazer até 10 ali com ela. A arma está fria, viu? Fria. Ela vem com esse aqui, que seriam os back straps. Você escolhe o tamanho. No caso aqui já está o maior. Vou manter ele aqui. E a flagzinha, a indicação da sombra. Então, lá. Carregadores em metal. Achei interessante. De um lado marca até 17 tiros, né? Os números ímpares. E aqui os números pares. Carregador de metal eu acho muito melhor do que o de polêmio. Principalmente nós brasileiros. Temos dificuldade em se comprar produto controlado, né? E faça inserção. Ela literalmente tem um funilzinho aqui, ó. Ela é meio afunilada. E aqui não tem. Nenhuma espécie de funil. Mas, mesmo assim, não atrapalha. O formato carregador ajuda bastante. Bem suave. Achei bem legal. E também tem uma coisa que eu adoro aqui no finalzinho. Isso aqui ajuda bastante a segurar. Controlar um pouco o recuo. Seu dedinho fica apoiado aqui. E a mão fraca também apoia aqui, ó. O dedinho da mão fraca. Então, isso aqui é... Pra mim, toda pistola que tiver isso aqui eu vou elogiar. Não canso falar bem disso. A empunhadura dela, muito anatômica. Ela não tem um bivertail acentuado. Até porque ela tá com esse backstrap que tira um pouquinho aqui. Mas não é tão acentuado igual outras, né? É um ponto levemente negativo. Mas, durante os disparos ali, eu não senti que isso aqui atrapalhou alguma coisa do tipo. A empunhadura dela, bem áspera. Mas não é aquele áspero desconfortável, né? É um áspero, assim, bom pra retenção. Mas não chega a machucar nenhum tipo de mão aqui. Ela tem até retenção até. No botão aqui, eu retendo o carregador. Botão liberado do carregador dela. É bem suave. E achei interessante também o sistema dela, do gatilho. A arma está fria, lembrando. Fria. A molinha dela é bem durinha. De manuseio, mas nada demais. Eu acredito que com cargas muito fracas, por ela ter essa mola mais dura, né? Ela mais pesadinha. Talvez possa dar algum problema com carga muito fraca. Mas nem é legal ficar se usando esse tipo de carga. Mas, enfim. A parte aqui, o gatilho dela é diferente da Glock. A Glock costuma, e várias outras Strike Fire, costuma até o linguinho aqui, né? Ela não. Ela tem essa curvatura e aí, quando você vai puxando o gatilho, ela meio que dá uma dobrinha aqui, né? Pra destravar essa trava. Eu não entendo o nome exato que eles usam nessa trava aqui. Tô conhecendo a pistola agora. Mas é um sistema até interessante. O gatilho dela, ele lembra muito da Sig Sauer P320. É um gatilho, com o curso dele, é um pouco curto, né? Não longo demais, nem curto demais. Só que é bem levinho. Vou mostrar com a mão direita. É bem levinho. E o reset dela... Ela tá com o carregador, deixa eu tirar aqui. O reset dela, perdão... Ele é um pouco mais longo. Ele é mais longo. Mas é bem suave. Então, a quebra dele, na hora de voltar, é mais longo. Só que é suave. Qual que é a diferença de um reset mais curto, um reset mais longo? Pessoal, pra arma de defesa, você vai usar ela pra se defender. Eu acho mais interessante um gatilho um pouco mais duro. Um curso um pouco mais longo. Pra competir, eu já é o contrário. Eu já acho um gatilho mais sensível. Com um curso menor, com um reset menor. Então, isso aqui é ótimo pra quem quer uma pistola pra se defender. E pra outro fator ótimo nela, é questão de preço. Ela custa nos Estados Unidos, em média, 400 dólares. Isso assim, pagando o preço de importação. Pra uma Glock, por exemplo, na faixa de 600, 650 dólares. E essa pistola tem a mesma proposta da Glock. É uma pistola em Strike Fire. Ela é de polímero, com tamanho compacto. A qualidade, ela é linda. Não sei se vocês estão conseguindo ver em detalhes. Ela é linda, linda, linda. As miras delas é tridote. Você pode substituir isso aqui por massa, alce massa de fibra ótica, por tritium. Isso aí é de acordo com o gosto cliente. Mas, é uma pistola que já tem um visual diferente. Não é aquele simplório da Glock, né? Ela tem algumas ranhuras aqui, algumas aderências, né? No ferrolho. Fica muito fácil, muito, muito fácil de manusear. Aqui na frente é mais liso, mas não significa que você não vai conseguir checar aqui a câmera. Fica bem lisinho também. E um visual muito bonito, cara. Trilho, igual quase todas essas pistolas que eu vejo. Todas elas são vestido de trilho pra lanterna. Guarda-mato aqui, até grande. Dá pra você usar com luva tranquilo, sem problemas. Ah, pessoal, e da parte de cá agora, vou tampar o número de série. Desse lado aqui, é basicamente o que tem do outro lado. Esse botão aqui, o retém do carregador, ele pode ser substituído. Você pode inverter aqui, caso você for canhoto. E eu prefiro que seja assim. Eu não gosto daqueles que já tem dos dois lados. Isso incomoda. Mas isso é questão pessoal. E o interessante dela aqui também, o indicador de munição na câmera. Vocês vão conseguir ver direitinho. Quando tem munição aqui dentro, você consegue ver até a cor da munição, o douradinho aqui. Então, é bem interessante. Fora que o visual dela é muito lindo. Ele lembra esse recortezinho aqui, ele lembra um pouco a Desert Eagle. Às vezes eles vão achar parecido. A Desert, ela tem o mesmo recorte aqui, só que bem mais expressivo, né? Mas é uma pistola que tá vendendo demais nos Estados Unidos. Eu sempre quis, eu sempre tive curiosidade pra conhecer o porquê que ela é tão famosa lá. E hoje eu entendi. Realmente, é uma pistola que vale muito a pena. Tá brigando ali com a Glock, com a CZP-10. E o fato dela ser mais barata, torna ela extremamente interessante. Vai vir numa caixinha de papelão? Vai. Vem com dois carregadores? Vem. Sei demais. Cara, isso não tira o brilho dela. Sinceramente, eu mesmo nem sei cadê minhas maletas. Não sei se vocês gostam de carregar. Eu costumo jogar tudo na mochila. Mas é uma pistola que me impressionou. Eu não esperava que ela fosse tão boa assim, né? O pessoal tava comprando demais lá. Eu sabia que o pessoal falava bem. Em questão de tiros, eu não me acostumei rápido. Igual eu já peguei outras pistolas e atirei bem já de cara. Essa aqui eu apanhei um pouco. Mas isso é questão de acostumar pessoal. Pode ser que você que tem me assistindo, de cara, você já pega ela e já sai tirando bem. Ou aconteça de você pegar e rapidinho, com 100, 200 tiros, você pegar a manha dela. Eu apanhei um pouquinho, viu pessoal? Não significa que ela é ruim. Mas eu com certeza eu colocaria em importação. Eu sinceramente, quanto mais eu conheço armas, mais eu penso. Quando eu for importar, já tô mudando a lista quase que toda semana. Toda semana eu tô conhecendo a arma nova. E essa aqui, cara, eu colocaria ela. É o preço baixo, muita qualidade, muito bonita. E é diferenciada, viu pessoal? Então, eu vou deixar pra você essa simples apresentação aqui. Não conheço muito bem da arma. Pessoal, a desmontagem agora, ela é bem simples. Você trava aqui, deixa o ferrolho aberto. E aí você vai girar essa trava aqui. Opa, é bem durinho. Você girou essa trava aqui pra baixo. E aí o que você vai fazer? Vai disparar o gatilho. Opa, perdão. Vai voltar e disparar o gatilho. E ela vai soltar. Bem fácil. Mola, simples, com a guia. O cano. Olha por dentro, pessoal. Vê que ela é interessante. Uma rampinha interessante. Tá bem sujinha, viu pessoal? A gente sentou a lenda ali agora. E tá aí. Montagem também extremamente simples. Primeira vez que eu tô montando. Parte aqui. Muito similar a qualquer outra pistola Strike Fire. Nada de diferente. Travou aqui. Girou. Pronto. Montagem extremamente simples. E tá aí a pistola, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu, sinceramente, eu tô procurando defeito nela desde que eu peguei ela em mãos. Não tenho experiência suficiente pra apontar um defeito nela. Ah, mais uma qualidadezinha aqui que eu acabei de notar. Pra problema de algum pano, dupla alimentação, ela já tem esse entalhezinho aqui, ó. Então, mais um ponto positivo pra ela. E, sinceramente, gostei. No tempo que eu tô aqui com ela em mãos, não achei nenhum defeito ali visível. Nada assim que me incomodasse. Gostei. De verdade. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.